Olá meus amigos, olá minhas amigas, a mensagem de hoje está em Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5, mas eu vou ler somente o versículo número 1, que diz assim, Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Essa é uma ótima pergunta, você não acha? O texto bíblico diz que Jesus foi interrogado sobre quem seria o maior no reino dos céus. Se nós perguntássemos quem é o maior na cidade, provavelmente a resposta seria o prefeito ou a prefeita. Quem seria o maior no estado? Seria o governador ou a governadora? Quem seria o maior no país? Seria o presidente da república ou a presidente da república? Ou seja, é uma pergunta fácil de responder. Se perguntar assim quem é o maior na sua casa, pode ser o pai, pode ser a mãe e podem ser os dois. Mas a pergunta foi, quem é o maior no reino dos céus? Uau! Não é quem é o maior na igreja, e sim no reino dos céus. Então Jesus responde essa pergunta de uma maneira muito sábia. Jesus então chama uma criança, coloca no meio deles e diz assim, Aqui está quem é o maior no reino dos céus. E diz Jesus, se as pessoas não se converterem e não se tornarem como uma criança, não poderão entrar no reino dos céus. Já pensou nisso? Então Jesus está chamando a nossa atenção, para que sejamos realmente grandes no reino de Deus, é preciso sermos como criança. Em que sentido? No sentido da pureza, no sentido do perdão, no sentido da reconciliação. Já percebeu que uma criança, mesmo quando ela é orientada de maneira um pouco mais dura, quando ela chora, ela está arrependida, ou melhor, está triste, abatida, logo em seguida já está arrependida, já volta, abraça, beija, abraça, não é assim? Isso quer dizer que a criança não guarda mágoa no coração. Nós devemos ser como crianças, não guardar mágoa no coração. Ao contrário, abraçar, beijar, pedir perdão. Em um momento as coisas não estão bem, mas logo depois a gente já supera tudo isso e continua a caminhada. O segredo é abrir o coração a Deus, confessar os pecados a Ele, pedir perdão para Ele, se acertar com o nosso próximo, se acertar com a família, viver em harmonia, como uma criança faz. Se você fizer isso, você vai ser uma pessoa grande no reino dos céus. E além disso, vai ter paz e esperança no coração. Você vai perceber a diferença. Faça isso e você vai ser curado, vai ser restaurado e vai começar uma vida nova. Deus te abençoe grandemente e tenha um ótimo dia. Amém. Amém. Amém.